e aí e aí e agora tentar tomar esse por esse esse triceratops daqui do puerto tô vendo ele aí tá vendo o tamanho do perta gigantesco pode dar aqui o bicho a louco velho bicha grande mano ele uma eu vi daí eu vi ó lá ó lá já era ele ele matou o bagulho velho ai caramba velho caraca velho acabou assassinando aqui o traquezinho velho eu vou comer também tô foco ranguinho grátis aqui velho me cansei com tanto esforço que eu fiz você é outra menos os caras achando que você é outra falar que eu tô de pueta é cara é fácil tá de puerta aqui do meu lado inteiro ele tá de pueta não ele tá de giga é bem isso tá o seu pra mim o seu o giga ficou muito bonito mas ficou branquinho e preto é porque eu falei ele ficou com os pés pretinho tipo umas bota o restante branco e aí a carapaça em cima aí a preta e branca as espinhas é para mim tá diferente para mim você tá com os pés todo branco e com umas pintas preta no todo o corpo parecendo uma vaquinha e a sua crosta nas costas interiça preta eu vou botar para eu ia tem um carro na 15 é um monte de carro aqui na real mano eu não consigo ver nem até agora sem estamina mano eu não tô vendo nenhuma você acredita estou no lago aqui ó do lado do puerto eu vou botar por ele afora ali ó a não alcança nem com a desgrama eu não dava não aí vai 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 nossa nossa eu achei que ele ia tomar nossa não deu velho nossa eu achei muito que que ele ia tomar mano aquele alossauro só para fazer o mal bom bom cuidado que dependendo do lugar ainda não dá para subir novo só ele tá botando para deslogar esse alossauro ele tá parado sem mexer o pescoço aí deslogou deslogou olha que bicho lazareto mano sabia que ele deslogar ele ficou parado muito tempo pescoço mesmo posição é ele ele viu a gente acabou de deslogar e aí e nós bateu na árvore bateu na árvore no esse cara ficou com muito medo agora mano e ela só uma dentada só velho era só uma e já era para ir a casa aqui mesmo esse herreira ficou muito bonito mano é uma carcaça de que de dilo de chava eu inspiro da é de carotauro de carotauro não sai fora então sai fora ó giga giga esquerda aparentemente solo e vai mandar amizade porque acho que a gente tá em dois ou ele tá deslogando já é não tá nem mexendo no pescoço acho que ele ficou acho que ele começou a falar tipo aí mandou ele que mandou ele falou fez um barulho ali amizade que brotar mais um giga mas ele vai querer atacar nós certeza se tipo estiver em trio mas o outro não tá aqui eles vão pegar essa carcaça por aí ó ó ó o embote ó tá os dois embote que questão embote se eles estão em carcaça não sei se é ameaça é ameaçando nós é porque estão doidinho para sair da carcaça é meia noite naquele dia ó de lo de lo de lo de de lo de lo de ro orde lo de para ver tudo só merike é quem é que é que o carro até melhor visão noturna do jogo e morre assim ai caramba, pode comer, pode comer você acha que aquele rex ali tá, como é que ele tá ele não parece que tá adulto não, mano, você acha que ele tá adulto? ele não, acho que ele não tá full não, ele não parece que tá full não não parece que tá full, não é verdade? vai querer ir naquele rex, mano aquele rex tá sem estamina, mano, eu acho então bora nele, seja o que Deus quiser, vamos aí olha, é mordendo, você viu? tá mordendo? mano, tá mordendo vai, pega ele por costa aí tá, calma mano, dois espinos tomando um couro, mano ó, cuidado com o bote dele, mano pra ele tá meio não tão adulto pode ser que ele corra bastante dá o bote pra cima dele que ele se vira pra você aí você dá a meia volta vai não, vai não, vai não a mão tá toando, velho acho que a minha não você acha que a minha não tá não, né? tá fazendo frio, tá, mano? é, velho caraca, velho sai, 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 sai ah, você mandou amizade, velho não, foi sem querer foi sem querer, mano porque é um vai ver que foi sem querer, né? pronto regulou, regulou, regulou regulou já, ó, nivelei o jogo gruda nele, gruda nele sai fora brigate, brigate fala bem assim, mano eu não acredito no que eu ouvi ai, tirei o bote vem, 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 vem que eu tirei o bote, tirei o bote, tirei o bote, tirei o bote Eu vacilei, velho Nossa, mano, se não fosse você ter tirado o bote Ele tava ruim, já Que droga É, galera, infelizmente eu vacilei Acabei morrendo aqui pro Piranossauro Requeus Não deu muito bom, mas Pelo menos Pelo menos Menos conseguiu matar ele aqui E olha a carcaça bugada ali, velho Que que é aquilo ali, velho, mexendo Que viagem é essa, velho Ô, louco, velho Caramba, e a carcaça do Olha a minha carcaça aqui, velho Olha eu, falecido Olha o pó do coco Ai, caramba O seu giga tá bonitinho agora, hein Tem que ver o branquinho agora Tá tipo você, tá tipo seu GG demais Vou colocar pra deslogar aqui, né Já vai deslogar? Vou deitar aqui Tchau 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 E aí